Fala galera, tô aqui com o Pedrinho, o ícone da beleza brasileira que o Pedrinho fez pra caramba. Pedrinho, boa tarde, parabéns pela vitória, parabéns pelo seu golzinho aí no final. Hoje o Pipiripau supera bem o madrugadão, vence uma vitória muito elástica. Como você vê o Pipiripau agora, que dá um salto muito grande pra classificação da Série Ouro. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, né? Agradecer a Deus primeiramente pelo jogo, pela vitória, pelos três pontos. Viemos de uma derrota que jogamos mal, jogamos mal pra caramba. Feliz pelo gol, executei o madrugadão, né? Hoje não deu, o atual campeão caiu, né, pai? E Pipiripau chegou pra isso aí, que nem eu faço lá no Instagram. Golzinho ok, cartão ok, classificação ok e fechou o caixão ok, pai. Mais tarde tem lá e obrigado, Pipiripau, tá vindo forte aí, gente. Vamos lá. E o seu cartola, foi bem no cartola hoje? Eu sou mitador, eu sou o capitão, né, velho? Quem descalou no cartola, se ferrou então, tomou o cartão, porra. Aí o gol, aí o gol. Aí o gol valeu. E fechei o caixão ainda pro meu amigo Samuel, um abraço pra ele. Valeu, Pedrinho. Tchau.